Se inscreva no canal, já curte, curte, vai aqui ó, já dá um joinha pra nós aqui, se a pessoa não der o joinha, boleta, morre. Ei, você falou esse negócio aí, a gente escuta né, mas é óbvio que você vai saber melhor do que a gente, os franceses não curtem o Neymar de jeito nenhum? Ah calma, isso é, vamos lá, o Neymar no PSG, a minha análise que eu falo pra todo mundo, é o seguinte, o Neymar chegou no Paris Saint-Germain como o jogador mais caro da história, né, o nome é a Torre Eiffel, 222 milhões, a francesada, ali Paris, né vai, Paris, o parisiense, do centro mesmo, tô falando da periferia, ele não é muito ligado em futebol, mas é mais, a França é um país sim do futebol, mas não a galera engravatada, tarará, tarará. E aí quando o Neymar chega com toda sua pompa, nome na Torre Eiffel, gera uma frustração um pouco no francês, e até um pouco, assim, que? Ele nem é francês, nome na Torre Eiffel e tal. Então o Neymar chegou já com esse status more. O problema do Neymar com o Paris Saint-Germain foi o seguinte, quando ele chega, não se estabelece a hierarquia dos pênaltis. Eu lembro muito porque também a Isabela mais uma vez causou lá, porque foram vários jogos que o Cavani, na época, o batedor oficial, batia o pênalti, o Neymar quietinho. Teve um jogo, que eu acho que foi contra o Lyon, o Neymar pediu pra ele bater, e o Cavani não. E aquilo ficou exposto, né, ao vivo, na câmera, o jogo pra todo mundo, o mundo rodou imagem, o mundo todo, onde o Cavani nega, o Neymar é vaiado por ter pedido isso, e o Neymar se dá aquele jogo muito mal. Ali foi assim, não vou falar começo do fim, mas aquilo ali causou uma sensação no Neymar horrorosa, e pro francês, vendo aquilo, metade falava assim, uai, que ele acabou de chegar, acha que vai bater pênalti? Gente, é uma premissa básica do futebol. Eu trabalho com futebol desde 2009, e eu conheço muito. Então, eu sei que essas coisas, que são detalhes, aparentemente, tem que ser resolvida antes, na hora de você estar assinando ele o contrato, beleza, o Cavani, que é o batedor oficial, mas o Neymar chegou pra ser o carro-chefe do time, o líder do projeto. Então, como que vai ser? O Neymar vai bater pênalti? Eles não decidiram isso. E depois das situações que eu fui acompanhando, porque eu sigo o PSG no dia a dia, eu vi que isso causou já, antes da merda, eu vi que tinha causado já um problema. E aí eu perguntei na coletiva pro técnico na época, o Unai Emery, e falei, Unai, então, você vai decidir como que vai ser a questão dos pênaltis? Ele, não, os jogadores, eles são maduros, eles vão resolver entre eles. No jogo seguinte, foi a bosta aí que aconteceu no Lyon. Ou seja, não é assim, entendeu? Se não existe ali uma ordem, a diretoria, sentar e conversar, você vai expor os jogadores, você vai expor, é que nem vamos expor vocês dois aqui, pô, quem apresenta, não sei se eles resolvem, pô, mas você quer apresentar, entendeu? Aí você vai expor coisas que deveriam ficar internas, e você dá um tiro no próprio pé, porque é o time do Paris Saint-Germain, cheio de craques, dinheiro e tal. Aí o francês, depois dessa situação, começou a achar o Neymar mimado, e aí o Neymar acabou se lesionando, tiveram várias lesões, perdeu muitos jogos, as pessoas começaram a fazer conta de quantos jogos o Neymar estava fora, quanto ele custava por jogo no PSG, e aí como o valor dele foi muito alto para chegar no Paris Saint-Germain, a expectativa é que fosse a altura do que investiram nele, só que ele foi, ele teve lesão, lesões, né, então o Neymar perdeu muitos jogos do PSG, né, tem até um dado que ele jogou só 50% dos jogos desde que ele chegou, por conta das lesões. Então, o Neymar, quando ele chegou naquela situação, ele viu que, meu, ele não estava feliz no PSG, ele pediu para sair, vocês vão lembrar daquela novela Barcelona, Real Madrid, fica, não fica, ele pediu para sair, ele não conseguiu sair, ele ficou, ele ficou, olha profissional, falou, beleza, estou aqui, vou continuar, vou jogar, daí ele até falou numa declaração, é como se fosse estar brigado com sua mulher, você tem momentos ruins, mas estamos aqui, e o Neymar estava respondendo em todos os jogos, todos os jogos o Neymar decidia nos últimos segundos, e a torcida vai andando o Neymar, o Neymar fazendo gol de bicicleta, gol de não sei o que, e decidindo o jogo, e essa temporada foi a temporada do Covid, mas foi a temporada que o Paris Saint-Germain chegou até a final da Liga dos Campeões, então o Neymar estava, né, de mal com a torcida, a torcida estava P, mas foi a primeira temporada que o Neymar ficou, que ele conseguiu levar o Paris Saint-Germain até a final da Champions, ele fez o gol contra o Dortmund, que classificou o Paris Saint-Germain para as quartas de final, aí teve a pausa, né, o Covid, depois teve a Super Champions, e o Neymar joga muito aquela Super Champions, ele não faz gol, mas ele carrega o time nas costas, e ali, ele levou o time pela primeira vez na final da Liga dos Campeões, a torcida abaixou a cabeça e falou ok. E você acha que se ele fosse francês não ia ter isso? Cara, eu não sei, porque... Os franceses parecem muito chatos com isso, né, cara? Eles são chatos, mas eu vou pegar o caso do Benzema. Quando o Benzema foi afastado da seleção francesa por conta daquela história dos textos... É, eu vou resumir pra quem não estiver entendendo, em 2016, o Benzema e o Valbuena tiveram um problema na seleção francesa, por quê? Vazou um vídeo de sexo do Valbuena, e o cara tava tentando chantagear o Valbuena, e falando assim, ó, se você não quiser que vaze, vou pagar, você tem que pagar. E o Benzema, na seleção, falou, porra, paga logo, você tá louco? Então, o Benzema meio que corroborou pra esse, né, como fala? Chantagem, né? Essa chantagem. Isso foi pra justiça. Na época, a decisão do técnico deixou foi afastar os dois jogadores, não foram convocados mais. Então, o Benzema perdeu a Copa do Mundo e tal. O Benzema foi convocado agora, voltou a ser convocado. Então, ele ficou um tempão. O francês, naquela época, odiava o Benzema. Odiava, achava, tipo, sei lá. Daí, na época que o Benzema tava voando na Liga dos Campeões com o Real Madrid, uma parte falava, pô, ele faz falta na seleção, né? Agora, ele voltou, todo mundo, o ovo do Benzema.